Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! O roteirista, quando ele constrói a história, ele pensa nesses detalhes. Porque não é só pegar um papel e começar a escrever ideias. Tem toda uma técnica de construção de roteiro. Existem vários. O clássico é o jornal da Doróia, onde você divide o seu roteiro em três atos. E no intervalo desses atos, tem ali os pontos de virada. Então, você tem que pensar... Os plotes com subplotes. Isso. Então, você tem que pensar nesses detalhes aí. E quando você pensa nisso, e ainda assim, chega no final, você tem uma surpresa, e foi plantado durante o filme inteiro aqueles detalhes, né? Isso é incrível. Isso é incrível, isso é incrível. Eu digo, tem coisas que não adianta que eles não sabem, não se metem, como dizem. Cara, roteiro pra mim, eu tenho ideia, mas eu não sou o cara disso aí. Eu digo, eu sou o cara de fazer o som. Eu gosto de ir lá, captar, microfonar, foninho, pá, pá, pá. Eu gosto disso. Eu gosto de pegar a câmera, ligar a câmera, pensar. O que tem que fazer? Não, o take é assim, 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 tal, tal. Aí dou minha sugestão, bom fazer. Eu gosto disso. Agora, senta, vai fazer roteiro, mano. Quando a gente tem os roteiros nossos, que a gente tem que fazer aqui, é brigaiada. Tem que gostar mesmo, né, cara? Tem que gostar. Tem que gostar. E o pior, às vezes sai o negócio e a gente olha e diz, mas se tivesse feito assim, assim, assado. Hoje em dia, dependendo do projeto, eu chamo o roteirista pra fazer. Eu digo, cara, os caras manjam de fazer. Vou chamar quem manja, porque não adianta. Não sabe, não se mete. Sim, é verdade. É, porque senão fica aquela coisa assim, é porque hoje, querendo ou não, o cinema, ele tem convenções, né? Tem convenções que se, de repente, ele não traz aqueles elementos, parece que eu não estou assistindo filme. Eu estou assistindo qualquer outra coisa, menos um filme. E isso se dá justamente por produções não seguirem as convenções. Claro que existem, sim, convenções que você pode ser quebradas, que você pode, primeiro você aprende a fazer a regra, com as regras, depois você quebra essa regra. Porque você vai saber quebrar sem perder a essência as convenções que são estabelecidas dentro do cinema. E isso é o que torna um material audiovisual cinematográfico, digamos assim, né? E eu vejo que tem muitos problemas em produções brasileiras. As pessoas, muitas produções, pensam ali em que câmera vai filmar, que tipo de iluminação vai usar, né? Mas, às vezes, esquece de pensar na linguagem cinematográfica em si. Beleza, vou fazer um filme, o roteiro lá proporciona um filme de terror. Mas todos os outros elementos que vai compor o filme, seja a direção de arte, seja a fotografia, seja a direção, seja o som, a música, todos eles têm que conversar da mesma maneira. Todos têm que trabalhar a linguagem do terror, digamos assim. E, às vezes, eu sinto falta um pouco disso nas produções brasileiras. Visualmente, elas são bonitas. Você vê ali que tem qualidade visual. Mas falta estabelecer as linguagens. Aquilo que se conversa, de fato, com o público que consome cinema, digamos assim. Então, inclusive, uma das minhas ideias, quando eu fui estudar em Los Angeles, foi sobre isso, foi sobre essa direção cinematográfica. Para que os materiais, para que eu entendesse o processo americano, digamos assim. Porque lá eles ensinam não só o processo americano, eles ensinam o processo, digamos assim, universal. Claro que tem o jeito brasileiro, existe lá o jeito coreano, o jeito japonês, o jeito chinês. Existe, sim, a cultura de cada país. Mas existe a linguagem também, que é universal. E isso eu busquei. Então, por isso, quando eu faço as minhas produções, geralmente as pessoas falam assim, ah, parece filme. Porque não é a câmera, não é o equipamento de som. Isso tudo vai influenciar com certeza absoluta. Mas a linguagem cinematográfica tem uma importância muito grande. Um bom roteiro, né? E o bom roteiro tem importância muito grande na hora de você executar o material. Então, se o roteiro, ele está dentro de uma estrutura que é cinematográfica, né? A tua direção é cinematográfica, o teu diretor de fotografia, o teu diretor de arte, né? O teu técnico de som, está todo mundo por dentro dessa linguagem que você vai trabalhar? Cara, só vai somar para o material. Então, o material, ele vai ter ali, no fim, o objetivo alcançado. Que é fazer, digamos assim, um drama, uma comédia, uma fantasia, enfim.